Fala seus loucos da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com Notícia da Raposa. Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês mais uma vez. Antes de começarmos o vídeo, já peço a vocês, não se esqueçam de deixar o like. Se você deixar o like, já vai estar mostrando para o YouTube que você gostou do nosso vídeo. E assim o YouTube vai estar divulgando o nosso vídeo para outras pessoas. E isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Se você também não faz parte da nossa família, não perca tempo. Só clicar no botãozinho aqui do lado, inscrever-se e pronto. Chega de enrolação, simbora para a notícia do vídeo de hoje. Olha só, o nosso De Olho no Mercado está de volta a pedido de vocês. Para quem não conhece o De Olho no Mercado, é um quadro do nosso canal onde a gente avalia alguns jogadores, oportunidades de mercado, jogadores bons e baratos que poderiam reforçar o Cruzeiro na temporada de 2021. E o nome da vez é do meu campista Jean Carlos, camisa 10 do Náutico, de 28 anos. Jogador de 1,78 de altura, é um meio atacante, meio armador. É um jogador que quando não está dentro de campo, o Náutico sofre muito. Por quê? Porque é um jogador que bate falta, é um jogador que cobra escanteio, é um jogador que cobra pênalti, é o cara das assistências do Náutico e é um cara muito decisivo dentro de campo. Tanto que no início da temporada, o cara estava deslanchando dentro de campo. Teve interesses de diversos times do Brasil, por exemplo, Botafogo, Bahia. Teve até alguns rumores dele no Vasco também, só que não deu para frente. Principal motivo, o Náutico aumentou a multa recisória do jogador, que agora está lá embaixo, porque o jogador caiu muito de rendimento. Mas no começo do Campeonato Brasileiro, o rendimento dele era nível Série A. Isso mesmo, nível Série A. O jogador, para quem não conhece, já passou por diversos times do futebol brasileiro. Por exemplo, Vila Nova, São Bernardo de São Paulo, Goiás, Novo Horizontino, Curitiba, Mirassol e também o Náutico. Ou seja, é um jogador bastante rodado no cenário nacional. É um jogador que tem números até interessantes nas últimas temporadas. Eu vou citar aqui os números dele a partir de 2016, quando o jogador deixou o São Paulo. Em 2016, ele fez três partidas pelo São Paulo, não fez nenhum gol. Em 2017, pelo Goiás, ele fez 30 partidas e marcou cinco gols. Isso mesmo, números bons, né? 30 partidas. Depois, ele foi para o Grêmio Novo Horizontino, fez 12 partidas e marcou um gol. Pelo Curitiba, em 2018, ele fez 23 partidas e nenhum gol. Ainda em 2018, pelo Mirassol, ele fez 11 partidas e nenhum gol. Já em 2019, ele chegou no Náutico e fez 11 partidas e marcou dois gols. Na temporada de 2020, o Náutico deu sequência para o jogador, onde, por aqui, ele já fez 44 partidas e marcou 12 gols. Excelentes números para o Meio Armador, um cara que não tem obrigação de finalizar a bola e sim de criar oportunidades dentro de campo para os seus companheiros. 12 gols em 44 partidas. É, sem dúvida, um jogador muito interessante. É um jogador que tem que ser observado. Claro, é um jogador que não vai sair de graça. Isso esquece. Mas hoje, o Náutico está ali na 16ª, 17ª colocação. Corre risco de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. E muito pode se ver em conta da ausência do Jean Carlos, que ficou lesionado e caiu de nível no final do Campeonato Brasileiro. Como ele caiu de nível, o time todo caiu de nível. Podemos dizer que o Náutico, hoje, tem uma dependência do Jean Carlos. Se o Jean Carlos joga bem, o time todo joga bem. Se ele joga mal, o time todo joga mal. Eu acho que é um jogador que tem, sim, que ficar de olho no mercado. É um jogador que tem, sim, potencial para assumir o Cruzeiro no ano que vem. Um jogador interessante. É um jogador oportunidade de mercado. É um jogador barato. Claro, não está na primeira prateleira do futebol brasileiro. Mas o Cruzeiro não tem dinheiro para contratar um jogador desta prateleira. Até por isso, eu ficaria de olho em Jean Carlos, camisa 10 do Náutico. Olha só, na partida contra o Sampaio Correia, na terça-feira, tivemos a estreia do zagueiro Paulo, de 18 anos. O zagueiro Paulo que se mostrou bastante emocionado por vestir a camisa do Cruzeiro, por estrear com a camisa do Cruzeiro, o que eu achei muito bonito. Essa identificação que o jogador tem com a camisa do Cruzeiro. Um jogador que está aqui desde os 13 anos de idade nas categorias de base do Cruzeiro. Eu gostaria que pelo menos 50% dos jogadores do Cruzeiro tivessem essa mesma felicidade de vestir o manto celeste. Tenho certeza que não estaríamos nesta situação se esses jogadores tivessem tanto orgulho assim de vestir o nosso manto. Agora o zagueiro Paulo entrou, acho que aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar do Kaká, e ajudou o time a sustentar a pressão do adversário, que se colocou inteiramente no ataque a partir da expulsão do atacante William Potker. No início da etapa complementar William Potker, que mais uma vez, William, é só fazer o gol que tu é expulso, cara, tá maluco? O Paulo encerrou os 28 minutos em campo com 3 cortes, 3 bloqueios de finalizações e uma interceptação de acordo com o soft score, que é o que avaliza as estatísticas do jogador dentro de campo. Vou citar aqui as palavras do zagueiro Paulo após a partida. Muito feliz com a minha estreia e principalmente com a vitória. Sabíamos que seria um jogo duro, sofreremos uma pressão ali atrás no fim do jogo, mas graças a Deus conseguimos suportar a pressão na raça e segurar essa vitória importantíssima para o Cruzeiro, afirmou o Prata da Casa. Ele também falou mais, particularmente acho que entrei bem, foi em uma situação difícil, com um jogador a menos, fora de casa e muita pressão do adversário, mas acho que consegui cumprir bem o meu papel para ajudar o Cruzeiro, que é o mais importante, complementou o zagueiro. Isso aí, Paulo, eu quero que você continue com essa emoção de vestir a camisa azul e branco que você tem, cara. Você vai longe no Cruzeiro, o Cruzeiro que na próxima temporada deve perder alguns jogadores na posição e o zagueiro Paulo, consequentemente, vai ganhar mais espaço dentro do Cruzeiro. Vamos aguardar aí a próxima oportunidade do zagueiro Paulo para podermos avaliá-lo dentro de campo. Olha só, na quarta-feira o Cruzeiro receberá o Oeste, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro dentro de casa no estádio Independência. O Cruzeiro que tem obrigação dos três pontos. Isso mesmo, o Oeste é o último colocado e não aceito outro resultado do Cruzeiro que não for a vitória. O Oeste que 16 partidas neste Campeonato Brasileiro fora de casa venceu apenas uma. Isso mesmo, 16 partidas fora, apenas uma vitória do Oeste. O Cruzeiro não pode perder esta partida. Sabe o que é que eu não gosto? Que eu fico com a pulga atrás da orelha por causa dessa partida? Porque tudo é a favor do Cruzeiro. O favoritismo é todo em cima do Cruzeiro. E diversas vezes neste Campeonato Brasileiro, quando um time vinha para Belo Horizonte desfalcado, tinha jogadores que testaram positivo, problemas aquilo, problemas isso, o Cruzeiro ia lá e melava. Isso mesmo, o Cruzeiro ia lá, perdia ou empatava dentro de casa. Foram pouquíssimos jogos que o Cruzeiro venceu dentro de casa. Tanto que o Cruzeiro hoje é um dos piores mandantes do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro jogou muito melhor neste Campeonato fora de casa. Até por isso, eu gosto que os jogadores do Cruzeiro mantenham o pé no chão, mantenham respeito, porque vai ser sim um jogo difícil. Se o torcedor do Cruzeiro acha que o Cruzeiro vai chegar lá e meter 2, 3, 4, estão muito enganados, porque vai ser um jogo muito difícil para o Cruzeiro. Vai ser um jogo pau a pau. E não esperem facilidade na partida contra o Oeste, mesmo o Oeste hoje sendo o último colocado do Campeonato Brasileiro. Para a próxima partida, o Cruzeiro terá o retorno do zagueiro Manuel, que cumpriu suspensão. Só que, em contrapartida, terá também dois desfalques. Primeiro, o meu campista Giovanni Piccolomo, que foi expulso no banco de reservas. Pelo menos, não prejudicou o Cruzeiro dentro de campo, mas ficará fora da próxima partida. Acaba sendo ruim para o próprio jogador. Uma expulsão desnecessária acaba atrapalhando a sequência dele dentro do Cruzeiro. O outro atacante, o William Potke. O Potke é só fazer gol que ele é expulso na partida. O William Potke levou dois cartões amarelos em seguida. Super desnecessário também da parte do atacante. Olha só, por características, o substituto do Giovanni Piccolomo seria o Claudinho, mas o treinador Luiz Fibes Colari não costuma utilizá-lo nas partidas. Eu gostaria que o Filipão mantesse a postura e colocasse o Claudinho para jogar, para manter se a formação tática do Cruzeiro. Com isso também, se o Filipão não quiser, provavelmente ele colocará o Felipe Machado mais avançado, como ele mesmo já utilizou nesta temporada e voltaria o Jadson Silva para fazer dupla com o Adriano. E para o lugar do atacante William Potke, o Arthur Kaique e o Wellington são opções. Por que eu colocaria o Wellington no jogo? Porque o Arthur Kaique não vai ficar no Cruzeiro. É melhor dar rodagem para o Wellington, dar mais experiência para o Wellington, do que dar para o Arthur Kaique, que não vai ficar no Cruzeiro, já foi anunciado. O jogador só vai ficar até o final do Campeonato Brasileiro. Para mim, o Arthur Kaique nem mais seria utilizado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro ainda vai avaliar as situações do zagueiro Kaká e também do lateral esquerdo Matheus Pereira, que foram substituídos na etapa final por Paulo e Patrick Bray, respectivamente. Claro, por decorrência de cansaço e não por decorrência de lesões. Agora vai depender do Filipão se ele vai descansar os jogadores ou vai manter eles na próxima partida. Acredito eu que o Matheus Pereira vai estar à disposição, o Kaká vai estar à disposição, só que no banco de reservas, porque teremos o retorno do zagueiro Manuel. E deve ser mais ou menos isso aí. Não devemos ter muitas novidades no time titular do Cruzeiro, além dos dois jogadores que foram suspensos. Fala, meus amigos e minhas amigas. Desde já agradeço a todos vocês pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no nosso canal, caso não forem inscritos. Se você aí de casa ainda não conhece o nosso Instagram, o camarote esportivo 3.0, não perca tempo. Tem muito conteúdo, tem informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. O convite está feito. Espero vocês lá e até o próximo vídeo do nosso canal. Fui! 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 Vamos lá.